MÉDIA HARMÔNICA 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 A média harmônica é menor que a média geométrica para valores da variável diferente de zero. Então, ela é menor que a geométrica. Como a geométrica é menor que a média aritmética, ficou aí a ordem certinha. A média harmônica não aceita valores iguais a zero. Vou voltar aqui só para mostrar, porque tem aqui a divisão. Então, se um x desse aqui for zero, divisão por zero não existe, aí trava o processo. Então, o elemento não pode ser nulo para existir a média harmônica. Tá bom? A igualdade entre as médias harmônica, geométrica... Aqui, falta um g aqui, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Isso. Um g. Só vai ocorrer quando os valores de todos forem iguais. Igual aqui lá, 2, 2, 2. Se for calcular, média aritmética, geométrica e harmônica, tudo vai dar igual. Quando os valores da variável não forem muito diferentes, pouco diferentes, verifica-se aproximadamente a seguinte relação. A geométrica é igual a aritmética mais a harmônica dividido por 2. Então, vamos verificar. Aqui está errado. É escrita, mas nós vamos verificar aqui. Então, olha. Feito o cálculo já adiantado da média aritmética. Aritmética. 10,2587 é igual a aritmética, 10,26, mais a harmônica, 10,2574 sobre 2. Então, não vê se dá próximo. 10,26 mais 10,26 mais 10,2574 igual, dividido por 2 igual, vou pôr com 4 casos aqui, igual a 10,2587. Lógico que o meu exemplo aqui foi um exemplo bem arrumado, né, gente? Não precisa se preocupar, não. É só para mostrar que dentro da estatística e dentro da matemática que resolve a estatística existem relações. Então, você como estudante, se você vai usar a estatística só como estatística, como ferramenta, beleza, ótimo, a matemática está aí e a média também. Bem, se você é pesquisador, quer criar teorias, teoremas e relações, aí é alguma coisa para você começar a pensar, né, para escrever um artigo ou alguma coisa. Legal? Curte aí. Até o próximo vídeo.